Petrópolis Petrópolis, dormitório imperial As múmias dançam no palácio de cristão Mas aqui não Original batancrístico e gazina dance roll style Ela, feita da linda e perfuma o bar Misteriosa, decora o ar Bela, chamada prometa gostosa Rebola, rebola, prosa, paradical e vem me amar Bela, feita da linda e perfuma o bar Misteriosa, decora o ar Bela, chamada prometa gostosa Rebola, rebola, prosa, paradical e vem me amar E tudo muda se ela aparece É um danos aguda quando na pista ela desce Aquece todo o ambiente com seu andar envolvente Até o DJ esquece do seu ronabela Da presente, nada mais biado Rebola, transa, virita pra cá Deixa o verde queimar Se liga, vou baixar o knife dessa peça Meu parça Classe A, meu irmão Gostosa, vem me amar Ela, feita da linda e perfuma o bar Misteriosa, decora o ar Ela, chamada description, gostosa Rebola, rebola, prosa, paradical e vem me amar Ela, feita da linda e perfuma o bar Misteriosa, decora o ar September, chamada description, gostosa Rebola, rebola, prosa, paradical e vem me amar Samba meu bem, vem pra noite se alegrar Roda a saia, faz gandai Deixa o grave de relar Se joga e vem Vapar de talvez em temas Aproveita porque hoje ninguém vai se lograr É só zoeira, sexta-feira, bebedeira, dança em ron É de primeira, quebra as cadeiras, bubado que esquenta Sabe a poeira, fumaceira, gatação Energia e comunhão, flanade inteira, pode se soltar Fique à vontade, minha linda, seja aqui sempre bem-vinda Sua presença solene nos brinda Inspiração divina, alucina e ilumina Tô que ensina aqui, contamina Minha sinha, assassina o coração Desse pobre vagabundo, você tem vocação Pra fazer tremer meu mundo, tu e eu no meu colchão Uma semana eu paro tudo e lá em casa eu tenho filão Porque meu virginho é surdo Ela vem toda a vida e defuma o bar Esqueniosa, decora o bar Ela chama da fome, tá gostosa, rebola, rebola Pronta, para de calor e vem me amar Ela vem toda a vida e defuma o bar Esqueniosa, decora o bar Ela chama da fome, tá gostosa, rebola, rebola Pronta, para de calor e vem me amar Pirinhete, avisa lá, hein Avisa lá que eu tô voltando A vida que acabou, tô ato do vapor Chora e tira o olho porque o papai cegou Eu vou da manhada da 10 que girou o amor Das diversas e tomadas que nem tudo roubou Eu conto uma balada 10 que comem fogo Das que buscam o romântico E ela se rebolou No estilo Ana Montana No estilo culto bacana Eu vou dali, faz balzaquiana Meu canapé variado, você pensa que me engana E eu te engano só, mas de que tô sendo enganado Na estrada, tô rolado, tô seguindo meu caminho Se eu caio machucado, cura Fecha sozinho, rapá, fecha sozinho Antes mal acompanhado do que sozinho, rapá Assim, rapá Ela tem tudo alivar e perfumar Misteriasa decora o ar Ela já manda foguetar gostosa Rebola, rebola, praza parar de calor e vem me amar Ela tem tudo alivar e perfumar Misteriasa decora o ar Ela já manda foguetar gostosa Rebola, rebola, praza parar de calor e vem me amar Música 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 É gotão cru, pesadão, fluindo na fumaceira É gotão cru, pesadão, fluindo na fumaceira BANDEM! BANDEM!